Do infinito mar Alerta, sempre alerta Responde, nos alerta As vozes do oceano Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar Na progressiva paz Nos dias de perigo Nas horas de alegria Ou quando o reinador É sempre o mesmo mar O nosso grande amigo É sempre a mesma pátria O nosso imenso amor Se acaso ferve um dia O turbilhão insano Das culpa e das paixões De alguma hora incerta Ao nosso brado alerta Alerta, sempre alerta Responde, nos alerta As vozes do oceano Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar Da pátria a todo amor Constantes pioneiros Ou sobre o mar ou terra Ou sobre o céu de anil Ardentes juvenis Do mar os escoteiros Só tem problema audaz Tudo pelo Brasil E assim sempre evitando Da tibia e do engano O amor da pátria e honra Da fé sobre a coberta Ao nosso brado alerta Alerta, sempre alerta Responde, nos alerta As vozes do oceano Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã Nossos peitos faz vibrar Porra, da, blam, da, blam, da, blam Dos escoteiros do mar